A Terabox é o melhor armazenamento de nuvem do mundo. Nela, só de você se registrar, você já começa com mil gigas de espaço de armazenamento, ou seja, um terabyte. E o melhor de tudo é que esse um terabyte é grátis. Só de você se registrar, você consegue e funciona em todos os dispositivos, tanto em PC como em celulares. Então, se você tá aí com o seu dispositivo lotado, essa é a sua melhor opção. Além disso, a Terabox também tem um programa de indicação, onde você pode ganhar dinheiro compartilhando arquivos. Mas enfim, eu vou deixar mais detalhes sobre a Terabox e o Adam do vídeo aí na descrição ou nos comentários. E rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês podem ver, né, mais uma vez aqui, tô com a Dragon Ball Hype e com a ótima notícia pra vocês. O Hype, ele acabou lançando aí, ele acabou decidindo lançar uma versão antecipada pra vocês estarem jogando. Mas antes, é claro, pra quem não conhece essa Adam, assiste esse vídeo até o final pra você não perder nada da Adam, tá? E pra quem já conhece, eu peço que pelo menos fique pelo menos um ou dois minutos aqui no vídeo pra não acabar atrapalhando o canal. Porque eu sei que muita gente, quando é assim, clica no vídeo, vai pra descrição e baixa a Adam e Baza, mano. Mas isso acaba prejudicando muito o canal. Então, se vocês querem que eu continue trazendo versões antecipadas, com os que te dou, trazendo novidades aqui pra vocês sobre o MCP, assiste esse vídeo, tá? Porque ajuda demais. Nem que seja no 2X pra você ir rápido. E bom, vou começar aqui com algumas informações importantes, como vocês podem ver, aqui no Dragon Ball Hype, né? Eu chamo Dragon Ball Hype, não sei se tem o nome exato aqui pra Adam, mas a gente tem ali uma HUD completamente diferente. Vou passar aqui pro Sobrevivência pra gente tá observando melhor essa HUD. Bom, como vocês podem ver ali em cima, mano, a gente tá com uma barrinha de vida. E basicamente essa Adam aqui, ela funciona nesse exato estilo mesmo. Ali a gente tem as nossas barras de vidas, que seria aqueles, como eu posso dizer, setinhas pra cima. É bem no estilo de Spike Zero mesmo, tá ligado? A HUD é inspirada em Spike Zero. Aí temos a nossa barra de vida, que vai regenerando aqui e tudo mais. Temos aqui a nossa barra de Ki, que é a de baixo, a laranja ali, que conforme a gente vai enchendo, ela completa a barra e vai pra barra azul, o que seria significando que a gente tá com o nosso Ki full, né? A gente tá com a energia completa. Já a barrinha, que é pequenininha ali, fica embaixo da nossa barra de Ki, ela já significa o nosso XP. Quando essa barrinha enche, a gente sobe de nível e com o nível a gente acaba conseguindo as transformações. Bom, vocês vão ter mais conhecimento da Adam aqui. Na minha série, eu tô fazendo a série Survival aí com vários youtubers, tendo PVP, tendo brigas e testando a Adam em si, né, mano? Então, eu acho que compensa muito vocês estarem assistindo essa série. Ah, o primeiro episódio dela já foi gravado, vai sair ou hoje ou amanhã. Então, fica aí entre esses dias pra tação e não vou tentar lançar ele hoje, né, mano? Mas, enfim, de qualquer forma, vamos continuar. Acho que deu pra vocês terem entendido, mais ou menos, como que a Adam tá funcionando. Ai, sai fora, Sabamê! Sai fora, Sabamê! Saiu, hein? Puxa, maluco, velho. Será que eu vou criativo de novo, porque senão eu vou ficar no saco? Quando você entrar no mundo, você vai poder montar o seu personagem. Aqui a gente tem a raça Sayajin e tem aqui outras aças. Eu não sei se essas outras aças aqui, elas chegaram pra vocês. Provavelmente chegou o Hype, eu acho que ele adicionou essas outras aças, mas, enfim. Na Adam aqui, a versão que eu tenho, tem a Sayajin, Humano, Arcosiano e Namek, tá? Também temos aqui alguns cabelos e cor de pele. No caso dos Sayajins, ele muda a cor de pele igual os humanos mesmo, né, mano? Tem muita variação aqui de cor de pele. No caso dos Arcosians, mano, eu vou fazer um crime aqui. Um Frieza de cabelo Sayajin. Enfim, como eu tava dizendo, no caso dos Arcosians aqui, a gente tem essas variações aqui de Arcosians, tá? Tem o Frosch, tem aquele cara lá que o Bardock derrotou no passado, que eu esqueci o nome. Tem o Cooler, tem este suposto filho do Frieza e o próprio Frieza, né, mano? Então, basicamente, tem todas essas variações aqui da hora. Bom, no caso do Namekuseijin, a gente já tem aqui outras variações, mano. Que a gente pode ver aqui, ó, são essas três tonalidades de cor de Namek, tá? Eu acho que o Frieza, é que o Piccolo é esse, né, mano? Um verde, mais verde, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui com o Sayajin. E, bom, basicamente, aí você pode estar vindo pro cabelo. O cabelo, a gente tem aqui vários cabelos, né? O cabelo do Tranks. Mano, eu tenho que dar esse cabelo verde do Sayajin, velho. Porque senão vai ficar bugando, calma aí. Se eu destransformar aqui, ó, que eu comecei aqui como o Vegeta Madin, dá pra dar um tchan mesmo, mas, enfim. Deixa eu pegar aqui o menuzinho de customização de novo, que é o primeiro menu que a gente recebe. E, olha só, temos aqui vários cabelos. Temos o cabelo do Goku, o cabelo... Eita, o cabelo do Gohan adulto, cabelinho do Gohan adulto. Temos aqui o cabelo do Tranks, muito bonito. Temos o cabelo do Android 17, bem da hora também. Temos o cabelo do Vegeta, que é o que eu tava usando. O cabelo do Gohan Tim, que é o Gohan contra o céu. E temos o cabelo do Goten adulto, né, mano? Adulto, jovem, Tim, enfim. De qualquer forma, dê pra vocês entenderem. Esses cabelos novos, que são o Gohan, o Goten e o do Gohan Tim, eles não estão funcionando todas as transformações. Tem algumas transformações, tem algumas que não estão funcionando. Mas do Vegeta pra cá, estão funcionando a grande maioria, tá? Enfim, vou ficar aqui com o cabelo do Goku, que é o que eu tenho certeza que tem em todas mesmo. Agora, em questão de roupa, a gente tem todas essas variedades de roupa. Roupa do Goku, tem a roupa do Goku Black, muito bonita, né? Tem a roupa do Gohan, tem a roupa do Tranks, tem a roupa do Gojo, metadinha. Tem a roupa aqui do Saiyajins, né? Que dá pra usar como roupa do Goku ou do Vegeta, enfim. Roupa do Saiyajins com armadura e tudo mais. Temos a roupa aqui do Vegeta Saga Bull. Temos também esse Goku Black, que no caso seria o Goku com a parte azul em versão preta. Tranks do futuro. Temos aqui o Kid Tranks do presente. E o Goten também do presente, tá? E essa roupa aqui do Hype, que é muito estilosa, diga-se de passagem. Eu vou ficar de metadinha de Gojo aqui, só pra ser diferenciado, mano. Fica aqui de metadinha. Pronto. Basicamente, esse seria o meu personagem. Bem da hora, bem da hora. E aqui seria as nossas técnicas. Temos aqui a técnica de Majin, que seria virar aqui do mal com Majin e tal e tudo mais. Temos também o Kaioken, do Goku. Bem interessante. Só que no caso do Kaioken, se não me engano, ele é mais uma técnica comprada mesmo. Mas enfim, a gente consegue comprar técnicas com os personagens NPCs. Tipo Goku, Tranks, Vegeta, Tench-Man e essas coisas. As cápsulas de vida, que serve pra gente estar aumentando a nossa capacidade de vida. O que é muito útil. Temos aqui também... É, que inclusive... Eu não sei qual que é o preço disso aqui não, né? Essas cápsulas de vida. Temos aqui também as transformações. Podemos virar um Osaru. Vocês vivem reclamando aí que eu não estava mostrando muito Osaru, né? Mas atualmente está assim. Eu particularmente, rapaziada, não gosto desse estilo de câmara de costas. Se desse pra virar o Osaru pra de frente, seria melhor, né? Seria melhor porque eu que faço thumb aqui e tudo mais, fica um pouco difícil fazer essas thumb. Pra jogar, é melhor, né? Pra jogar é melhor em relação a visual, né? Visual. Porque pro PVP é quase não pra acertar o personagem, mano. Não tem como voltar pra visão lá de baixo, ó. Tô tentando aqui. Não tem como. Isso aqui já é... É uma coisa que eu não gostei muito, mano. Não gostei muito realmente. Porque de fato não dá pra mim estar batendo. Aqui, eu tenho que bater na onça aqui. Mas é muito difícil, ó. Tô tentando aqui, ó. Eu não consigo achar a onça, mano. É complicado. É complicado. É um pouco complicado. Mas obviamente, no visual aqui de Osaru, muito boa a câmera. Muito boa porque dá pra ver de costas aqui. Dá pra ver ele pro tamanho completo. Dá pra ver pra onde a gente tá indo. Não é uma câmera daquela bugada e tudo mais. Só é ruim mesmo pro PVP. Agora, se você quiser fazer só uma cinemática aqui. E você andando com Osaru. Aí, show de bola. Agora, pro PVP. É impossível. Saiba bem que eu não acerto nem fudendo. Saiba bem que eu não consigo acertar. Nossa senhora. Mas nem se me pagar. Ih, até buguei aqui. Nem se me pagar eu acerto essa parada. Enfim. Temos aqui também os Super Saiyajins, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Super Saiyajin 1 do Gokuzão. Todos os cabelos, eles são diferentes de acordo com a sua transformação, tá? Por exemplo, o do Goku é o cabelo do Super Saiyajin do Goku padrão. O do Trunks é o cabelo do Trunks Super Saiyajin. Então, o seu Super Saiyajin, ele vai se modificar de acordo com o seu cabelo. Por exemplo, tá aqui o exemplo, né? O cabelo do Super Saiyajin do Trunks. E o cabelo do Super Saiyajin do Goku tá comigo aqui. Então, basicamente, todos são diferentes. Aí, o Super Saiyajin 2. Só muda aqui a franja, né? E também, se não me engano, a tonalidade. Exatamente. A tonalidade também dá uma mudada. Temos aqui o Super Saiyajin 3. Vamos pegar aqui e transformar pra transformar de novo. Super Saiyajin 3 de cria. Bravo! Insano, insano, insano. Super Saiyajin 3 aqui, muito bonito. Vamos se transformar aqui. E outra coisa interessante aqui do Super Saiyajin lendário que eu conversei com o Hype. Basicamente, tem a chance de você nascer aqui como um Super Saiyajin lendário, mano. Não é 100% chance que você vai sair como um Super Saiyajin lendário. Então, como eu não tive a chance aqui, eu não consigo usar. Mas como o Hype é um parça... Eita, pô, meu inventário tá cheio de Ki, mano. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, esse Snap aqui tá impossível, mano. Deixa eu dar um Clear aqui. Dá um Barra Kill, RBA também. Mas como o Hype é parça, né, mano? Ele me passou aqui um comandozinho pra mim estar testando. E, basicamente... Bom, na teoria, é isso daqui, né? Vou testar com vocês agora, mano. Vou testar com vocês agora. Calma, deixa eu passar aqui, beleza. Vindo o Saiyajin. Vamos pegar aqui, transformação. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Consegui. Realmente, o comandinho tá funcionando. Então, basicamente, no Survival, você tem que ter a chance aí pra tá conseguindo essa transformação, tá? Caso contrário, você vai pular direto aqui pro Saiyajin 4. Então, vamos lá. Super Saiyajin 4. Carregando. 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 Brrrr. Oh, my God. Oh, my God. Somos aqui o Super Saiyajin 4. Muito bonito. Também temos aqui o Super Saiyajin Blu-ray. Aliás, God, né? Super Saiyajin God. Super Saiyajin God. Ele cria cabelinho do Goku padrão, só que vermelho. Aí, basicamente. Um Ki muito bonito. Inclusive, ó. A aura aqui do nosso personagem muda, né? Temos o Super Saiyajin Blue e o Super Saiyajin Rosé também. Vamos ver o Blue aqui rapidinho. Aê, pronto. O Super Saiyajin Blue tá de cria, mas enfim, né? É o cabelo Super Saiyajin Padrão, só que de cor azul. E aqui o Rosé, Super Saiyajin Padrão de cor rosa. Muito bom. Muito bom. Temos aqui várias transformações. Só que eu tenho um segredo. Um segredo que eu vou revelar pra vocês só se vocês deixarem mil likes aqui neste vídeo, tá bom? E, basicamente, este segredo é o instinto superior. Olha só isso daqui, mano. Que da hora. Se esse vídeo aqui bater mil likes, eu vou deixar aí na descrição ou nos comentários, né? Um dos dois. Ou nos dois, enfim. Como... Qual o comando pra vocês acessarem esse modo secreto, tá? Então, deixa aí nos comentários que eu vou estar mostrando este modo secreto aqui que tá muito insano. Muito da hora, véi. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas eu nem preciso dizer que esses modos não estão prontos, né? Olha só. Também temos aqui o Ego do Vegito e tudo mais como modo secreto que ainda vai vir e lançar. Vai ser arrumado ainda. É só um modo que tá em secreto aqui na ADO ainda. Mas ele virá futuramente. Eu achei bem da hora. O Hype me mandou os comandos pra mim. Tá tentando eles. Dá pra mim tá dando uma olhada neles e tudo mais pra nossa série. Enfim. Então, deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, é claro que eu quero chegar em 135 mil inscritos, mano. Vou deixar aí nos comentários pra você estar testando. Pra ver se tem na versão de vocês esses modos aqui. Só se o canal chegar em 135 mil e mil likes nesse vídeo. Estamos perto de 135 mil, então deixa o like aí. Bom, em relação a ADO aqui, se eu não me engano, a versão de vocês vai ter aí várias coisas. Vai ter os poderes, vai ter os ataques. Então, vou mostrar aqui algumas coisas aqui, ó. Bem daorinhas aqui pra vocês. Temos aqui a espada do Trunks, que a gente consegue fazer aqui vários cortes. Toma, 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 toma. Ih, insano, né? Temos aqui este combo também, que a gente pega o inimigo e lança pra cima. Ih, dá-lhe poder nele. Temos a foice do Black, que a gente consegue fazer alguns movimentos bem legais também, ó. Bem insano aqui os movimentos da foice do Black. Muito boa. Temos aqui uma Genkidama, ó. Genkidama zona. Bom, a ADO em si é uma ADO maravilhosa, mano. É uma ADO maravilhosa. Eu recomendo vocês estarem testando. Temos aqui o poder do Broly também. Pra quem quer ser o subsídio lendário, muito brabo, muito brabo. Infelizmente, essa transformação aqui que eu tô usando, que é o Ego e o Instinto Superior, né? Como vocês podem ver, eu ainda tô com o Instinto Superior. Elas não estão prontas, como eu já disse. E eu não consigo destransformar delas. Então, é só uma vez, mano. É só uma vez e vai até o fim. Por isso que o vídeo vai ficando por aqui, mano. Deixa eu só carregar aqui pra soltar um Cameraman Razão. Pra gente analisar com estilo, né? Medita Ego. Não esperava por essa. E, basicamente, é isso, mano. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço. E valeu, falou e frizz.